vereador Carlos Afonso presente vereador Robson Carlos presente vereador Rodrigo Jorge presente vereador Fábio Simões ausente vereador Alberto Moreira Jorge presente vereador Alain Gonçalves Machado ausente vereador André dos Santos Braga presente vereador Carlos Roberto Machado presente vereador Joelso Vinícius ausente vereador Marcial Gonçalves presente vereador Misaíra da Silva presente vereador Paulo Fernando Carvalho ausente vereador Vanderlan Moraes da Hora presente em nome de Deus do pronunciado a sessão solicito primeiro o secretário efetuar a leitura de um texto bíblico vou pedir ao vereador Vanderlan que faça a leitura guia-me na tua verdade ensina-me pois tu é o Deus da minha salvação em quem eu espero todos os dias lembra-te senhor da tua misericórdia e dura para todo sempre amém vou pedir o primeiro secretário de exercício vereador Misaíra se faça a leitura das matérias constantes expediente por favor e obrigado emenda ao projeto 008 2020 promovente vereador André dos Santos Braga emenda dispõe sobre a emenda do projeto de lei 008 2020 que dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas mediante utilização de motocicleta e motonetas denominados motofrete e de outras providências projeto 037 2020 promovente vereador Misaíra Machado dispõe sobre a disponibilização dos brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados projeto de lei 036 2020 promovente vereador Misaíra de Seus Machado estrelhece o trânsito livre senhor presidente vou tirar de pauta essa aqui que é minha projeto de lei 035 2020 promovente vereador Misaíra de Seus Machado dispõe sobre a fixação de cartazes nos condomínios com informações sobre atendimento a mulher em situação de violência durante o período de isolamento social e da forma mencionada projeto de lei 038 2020 promovente vereador Rodrigo Jorge Barros assunto autoriza o chefe do poder executivo a proceder com a sanção do espaço sessão do espaço para instalação de conselho regional de despachante documentalista no estado do Rio de Janeiro no âmbito do município de Rio das Ostras processo 13 de 17 de 2019 requerente TCE RJ assunto ofício ofício 29 773 de 2019 processo 13 de 16 de 2019 requerente TCE assunto ofício 29 779 de 2019 as duas são do exercício de 2014 2016 do prefeito do Alcebide Sabino dos Santos indicação 142 de 2020 promovente vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes assunto indica o salientíssimo seu prefeito municipal assunto indica o salientíssimo seu prefeito municipal que realize com maior urgência possível a revisão do código de isolamento a fim de promover os investimentos na cidade lei a justificativa a presente indicação tem por objetivo a revisão do código de isolamento da cidade de Rio das Ostras para que haja maiores investimentos e adequação no momento atual do município já que o código em vigor se encontra defasado por conta de todo o tempo transcorrido desde a sua promulgação trata-se de uma consideração todo o empenho dos profissionais de urbanismo da cidade contando ainda com a participação da associação dos profissionais da área para auxiliarem na elaboração do código citado dicação 041 2020 para o evento vereador Misaíza machado indica o salientíssimo seu prefeito municipal que seja construído uma área de lazer na praça da rua menino jesus de praga entre os números 337 e 341 vilagem utilizando o valor destinado através da emenda impositiva 024 2019 indica o salientíssimo indicação 040 2020 provente vereador Misaíza senhor machado assunto indica o salientíssimo seu prefeito municipal Marcelino Carlos de asborba que seja construído uma área de lazer na praça rua das camelas no bairro âncora utilizando o valor destinado através da emenda impositiva 026 2018 indicação 039 2020 provente vereador andré dos santos braga assunto indica o salientíssimo seu prefeito municipal que seja construído uma praça na rua João Luiz Lopes Soares e a rua Vinícius de Moraes no bairro Jardim Campomar reforçando a indicação 580 e 6 2017 indicação 038 2020 promovente vereador Paulo Fernando Carvalho Gomes assunto indica o salientíssimo seu prefeito municipal que seja estudado junto a secretaria de segurança o aumento do patrulhamento da polícia militar e guarda civis na estrada do contorno requerimento 031 2020 promovente vereador Marcel Gonçalves Jesus Nascimento assunto requer ao chefe do poder executivo encaminhe cópia de todo o processo administrativo relacionado a obra realizada na praia Orla do Bricor inclusive com o devido andamento do salia em especial o processo administrativo 20 504 2018 moção de congratulações e aplausos 014 2020 promovente vereador Paulo Fernando Carvalho assunto moção de congratulações e aplausos ao termo da matéria grande expediente por ordem inscrição vereador Braga dispenso vereador Carlos Machado dispenso vereador Alberto Moreira Jorge vereador Rodrigo Jorge vereador Vanderlan Moraes da Orla dispenso presidente vereador Marcial Gonçalves dispenso vereador Misaías da Silva dispenso vereador presidente Carlos Afonso vereador Robson Carlos eu só me inscrevi hoje eu tenho admiração muito grande pelo nosso secretário de obras e serviço público o nosso secretário Daniel mas eu não tô entendendo muitas coisas que tá acontecendo na secretaria quando a gente faz algumas indicações aqui alguns pedidos para a população de Rio das hoje e a gente não é atendido e ele vai na reunião aonde a gente faz esse pedido no outro dia com outro candidato do município que fazia parte da secretaria e fala que esse pedido é do ex secretário subsecretário de obra do nosso serviço isso eu não entendo não dá para entender aonde já tem dois meses que eu fiz o ofício ali na descida do viverde na rua duque de Caxias aonde que tá tendo acidente quase todo dia e eu pedindo quebra-mola para fazer ali tem mais de dois meses que eu fiz pedido e hoje eu vi hoje não essa semana eu vi lá na nova cidade fazendo alguns quebra-mola onde não tem a necessidade do que esse pedido que eu fiz ali onde tá tendo acidente e sem placas nenhuma eu não entendo isso o prefeito teve aqui nesta casa já tem um mês mais ou menos aonde eu pedi para fazer um corte de uma árvore tá quase caindo em cima de uma casa de uma senhora ele prometeu a mim que no outro dia ia fazer esse corte dessa água e até hoje não fez e eu vejo com poucos dias cortando árvores aí desnecessárias eu acho que isso não tá acontecendo só comigo e tá acontecendo com a base do governo dele também gosto muito do meu amigo daniel secretário mas só falta de respeito o vereador não tá pedindo nada para ele tá pedindo para a comunidade muito obrigado vou pedir aqui o primeiro secretário fazer a leitura da matéria emenda projeto de lei 008 2020 pronuncente vereador andré andré dos santos braga emenda dispõe sobre a emenda do projeto de lei 008 2020 que dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicleta e motonetas denominados motofrete e de outras providências a câmara municipal do rio de azuis estado do rio de janeiro no uso das suas aderivações legais aprovou excelentíssimo senhor prefeito sansono seguinte artigo primeiro fica alterado o projeto de lei 008 2020 e os artigos seguintes passando a contar com a seguinte redação artigo sexto paráfone único a pessoa natural jurídica que emprega ou firmar contrato prestação continuada de serviço como condutor de motofrete e é responsável solidário pela descumprimento das normas relacionadas ao exercício desatividade bem como as penalidades previstas nessa lei constituindo ainda infração a esta lei inciso primeiro emprega ou manter contrato de prestação continuada de serviço com o condutor de motofrete inabilitado legalmente nos termos dessa lei inciso segundo fornecer admitir o uso de motocicleta ou motonetas para transporte remunerados de mercadorias ou que esteja em desconformidade com as exigências desta lei parágrafo sétimo veículo compatível placa cinza o mercosul inciso quinto terá no máximo 20 anos de fabricação para que o cadastro até 12 meses no início da vigência dessa lei e de 15 anos da fabricação para que se ingresse após 12 meses no início da vigência dessa lei inciso sétimo pagar taxa de vistoria no valor de 10 o fir inciso décimo possui identificação alfabética ou numerada padrão 700 verso 200 visível para identificação colocação de grelhas ou de sindicar ou baús em eventos mochilas e outras nas entregas com decorrência para adaptação das exigências no prazo final a ser fornecido pelo sectran artigo 16 os condutores autônomos pessoas físicas bem com as empresas pessoas jurídicas já em atividade que se ingressar em atividade terão no prazo de um ano para reajustar os termos da presente lei artigo 7º a os maiores 18 anos e os menores de 21 anos que fica garantida prestação de serviço nos mesmos termos dessa lei por meio de bicicleta artigo 17b os prestadores de serviço regulamentado nessa lei ficará garantida a integridade do recebimento da taxa de entrega sem prejuízo do cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis ou de contratação autônoma artigo 2º essa lei entrará em vigor na data da sua publicação revogando as disposições de contrário em discussão não havendo seu presidente com a palavra vereador autor vereador rodrigo jovem seu presidente nove vereadores e assistência é conforme foi colocado aí projeto chegou nesta casa inclusive estou aqui conversando com o vereador alberto milano jorge ele tem um projeto semelhante que tramitou começou a tramitar nesta casa em junho deste ano mas conforme a questão da pandemia essa coisa chegou um projeto de autoria do senhor prefeito senhor marcelino e aí discutindo com a com a classe de motoboys e o vereador braga e atendendo também a a a ao pedido dessa lei que vai atender essa classe que vai regulamentar e e qualificar toda essa classe de motoboys e o projeto se diz o seguinte né que é transporte de pequenas cargas que é moto frete totalmente diferente de motoboy e aí atendendo o pedido desta classe nós criamos aqui eu e o vereador andré do santo braga quero agradecer o doutor pablo que nos deu total apoio né braga nessa construção dessas emendas para atender esta classe e colocamos aqui alguns it por exemplo é no projeto diz que a placa vermelha e placa vermelha para mototáxi conforme o que nós vamos botar aqui placa vermelha para mototáxi nós estamos botando aqui um projeto de lei que é para pequenas cargas transporte de pequenas cargas então colocamos aqui a placa cinza alteramos aqui com uma emenda e atendendo também o pedido dos senhores a questão do ano de fabricação da moto né e o que chegou aqui para esta casa foram a cobrança de 30 ufir que isso ficaria superior a esta classe até porque a remuneração deles não é aquela coisa monstruosa igual um caminhão uma caminhonete então são pequenas cargas e aí reduzimos para 10 ufir foi conversando e discutindo com a classe então só para deixar claro aqui para os senhores que as emendas que o braga e o vereador rodrigo junto com os advogados aqui fizemos para atender a classe dos motoboys e isso em conjunto com eles foram ideias deles que protege toda essa classe e colocamos aqui mantivemos o seguinte a questão da bicicleta imaginamos o seguinte dentro de um bairro tem lá uma lanchonete por conta do desemprego até para o primeiro emprego mantivemos aqui a questão da bicicleta fazer esse transporte que é ali dentro do bairro aquela lanchonete contrata aquele jovem para fazer ali dentro do próprio bairro essa entrega de pequenas cargas que a moto tem uma tem uma uma certa vantagem na bicicleta porque consegue rodar a cidade toda e atender então só para deixar claro aqui para os senhores vereadores é foi discutido com a classe e por isso estamos aqui colocando para o aval de todos os vereadores todas essas emendas que protege a classe dos motoboys em nossa cidade senhor presidente com a palavra vereador alberto morena jovem pois é boa noite a todos senhores e senhores é tendo em vista a gente eu pelo menos não recebi no meio e meio esse projeto de lei eu até falei para o presidente que eu tô falando há três semanas que eu tenho projeto de lei na casa que foi lido eu não pude estar presente aqui na semana passada eu tive problema cardíaco aí de de pressão alta na semana passada e eu não pude estar presente o meu projeto se dá é um pouco ele eu ele na verdade não é tão parecido ele se dá para regulamentar essa 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 atividade porque principalmente agora na pandemia a eu mesmo acho que um dos colegas aqui vereadores todos aí presente a gente comprou muita coisa e vem motos por exemplo colocando de descarga um barulheiro terrível é o próprio entregador que não tem o domínio teve uma parte que foi entregar na minha casa que não vale a pena que falar o nome nenhum local colocou a mercadoria no chão para me entregar é eu acho que tem que ter um sistema via telefone até para nos garantir segurança saber que o produto está chegando e quando tocar a campainha de nossa casa a gente saber que nem todos tem o que eu tô falando regulamentar isso e botar de uma forma organizada é uma profissão bacana como outra qualquer e uma função que eu acho que mesmo depois que encontremos se Deus quiser e vamos encontrar a vacina para essa pandemia eu acho que esse trabalho vai ficar vai continuar pelo pelo conforto pela o fato de receber em casa então eu que vai haver uma diminuição vai mas é um trabalho que vai vai perdurar vai ficar mesmo a gente tendo aí se Deus quiser encontrado aí essa tão sonhada vacina então o meu intuito foi realmente trazer segurança para quem está pedindo organizar a os trabalhadores né essa classe entendeu eu não pensei em ano de moto eu acho que é besteira se perder com isso porque você pega uma moto aí com 10 anos de uso e quem tem o devido cuidado a moto é muito bem conservada eu não pensei em cobrança que acho também um absurdo 30 ou fica um colocou que o vereador Rodrigo eu acho até que isso é uma prestação de serviço município e isso deveria até é conversar melhor sobre isso sobre tem que ter esse pagamento né ou todo esse valor pelo menos uma se for de cobrar uma quantia bem mais em conta então o intuito do meu projeto de lei é esse mas de qualquer maneira e peço a Deus aí que a gente consiga juntar os dois e fazer um projeto de lei acontento para a classe bom obrigado em discussão presidente com a palavra vereador Misaíza presidente só que eu vou fazer a próxima leitura aqui eu vi o projeto do vereador Betinho que é o 030 que ele tem duplicidade com o projeto de lei do prefeito então muitas coisas aqui que é praticamente igual é como ele de governo vossa excelência pode dar sugestão ou mantém eu acho que se a gente votar os dois como se trata do mesmo assunto aí é com vossa excelência eu senhor presidente fala está em discussão ainda a emenda desculpa desculpa apesar que o projeto do prefeito ele deu entrada dia 3 de março o projeto do vereador Betinho foi dia 30 de junho então o do prefeito é mais antigo se for antiguidade sim é posto desde que você saiba né a câmara não sei se vossa excelência sabia do projeto de lei se eu soubesse eu não teria feito eu não atropelo eu vou dar uma pensada aqui se o presidente dessa casa puder passar adiante uma outra enquanto eu penso aqui não que eu já vou votar votando em mim só vai poder votar o projeto de lei só enquanto eu vou dar uma pensada aqui tem discussão senhor presidente com a palavra o vereador braga eu gostaria de elogiar a palavra do vereador Misaías que realmente o vereador Betinho trouxe um projeto de lei para essa casa e o intuito de querer atender a classe então o vereador Betinho disse que vai pensar para estar vendo qual projeto de lei só que nós já tivemos reuniões com alguns representantes aqui discutimos o projeto de lei do executivo caso o vereador Betinho líder do governo queira realmente o projeto dele é interessante a gente pode ouvir acrescentar discutir e inclusive o vereador Rodrigo convidou alguns responsáveis dos motociclistas da nossa cidade para estar presente hoje só que era importante a gente voltar à discussão porque hoje nós estamos votando já a emenda do projeto de lei do executivo aí não sabemos o que tem no outro o projeto a emenda tem que parar mas o vereador Rodrigo disse aqui algumas coisas que realmente a taxa estava muito elevada e nós conseguimos aqui botar para 10 ao fim além disso alguns motociclistas disseram sobre o tempo da moto nós não estávamos botando o tempo ano 5 anos 10 anos 15 anos simplesmente estava atendendo aqui o nosso amigo Júnior que protocolou nessa casa um pedido para que mexesse no projeto de lei e contemplasse a maioria dos motocicletas já existentes aqui no nosso município então foi discutido foi convidado no grupo dos vereadores para que todos se fizessem presente só que não deu para que todos fizessem presente mas o vereador Rodrigo estava aqui ainda bem que o vereador o meu assessor Pablo também estava junto ajudou a gente aqui nas emendas e conseguimos após fazer essas emendas discutir e mandar para o amigo o representante ali que é o amigo Júnior então agora entrou em outra discussão que o vereador Misaías optou da gente atender o vereador Betim com o projeto de lei dele eu não sei qual seria a atitude do senhor presidente se a gente pode fazer isso porque pelo que o vereador Betim falou isso é importante a gente também contemplar todo mundo e importante dizer que é muito discutido na cidade sobre o barulho que essas motos fazem e essas pessoas não o líder do governo pode tirar os dois projetos de lei para amanhã que tem reunião amanhã senhor presidente é uma questão de ordem como o vereador os vereadores sentaram com a classe e com as emendas no caso a classe se sente atendida eu uma questão de hierarquia eu retiro o projeto de lei e segue um só por favor obrigado então então terminando aqui a discussão obrigado vereador líder de governo vereador Betim ela sabe as palavras que realmente ele está aqui no intuito de querer atender a classe e vocês estão vendo aí que realmente está sendo atendido e o vereador Betim estava com um projeto semelhante na casa querendo realmente contemplar vocês mas nós conseguimos discutir com vocês fizemos as emendas está aqui discussão das emendas e eu estou aqui dizendo que foi convidado os demais vereadores a se fazer presente dentro do grupo e o vereador Rodrigo foi o único que apareceu aqui no horário marcado mas conseguimos atender eu fico aqui satisfeito de saber que o vereador Misaías lembrou do 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 projeto de lei do líder do governo inclusive semelhante semelhante né mas foi boa a atitude do vereador líder do governo obrigado senhor presidente em discussão emenda senhor presidente com a palavra o vereador Marcial senhor presidente vereadores assistência pessoal de casa boa noite senhor presidente eu quero parabenizar o vereador Alberto Moreira Jorge pela humildade de retirar o processo o projeto de lei mas com todo respeito a categoria talvez o projeto do vereador tenha algo a acrescentar para esta categoria que talvez esteja passando despercebido eu não tive presente porque eu não recebi convite algum oficial e nem vi no whatsapp quero pedir desculpa aos vereadores aqui o Derlan também está ao meu lado aqui não recebeu esse projeto de lei nós já tentamos eu e o vereador Derlan creio que essa luta do prefeito ter enviado para essa casa foi através do vereador Derlan que após a negativa aqui da casa por vício de incondicionalidade ele foi conversar com o prefeito eu não fui mas ele foi então acho que um dia mais um dia menos ou interromper a sessão por alguns minutos para atender a categoria eu acho que seria excelente para verificarmos o projeto do vereador Betinho e fazermos a emenda quero parabenizar o vereador Rodrigo vereador Braga mas realmente eu não recebi convite algum se estava no grupo dos vereadores passou despercebido jamais eu ia deixar de atender uma categoria que tanto trabalha que tanto arrisca a vida nessas estradas me atende muito bem entrega lá seus produtos na minha casa então eu estou aqui para ajudar se os vereadores forem sensíveis e quiserem analisar o projeto do vereador Betinho para junto com o do prefeito a gente fazermos um projeto só e atender melhor ainda essa categoria beleza mas se a categoria achar que está suficiente o projeto do prefeito eu só estou me colocando à disposição é um colegiado né porque já votamos vários projetos de lei aqui nessa casa inclusive o transporte alternativo que em um determinado momento eles achavam pela vontade daquilo acontecer que estava uma maravilha depois retornaram a essa casa dizendo que não estava perfeito aí quem tem que devolver o projeto para cá para mexer é o prefeito então se puder olhar com calma e com carinho para fazer o melhor para a categoria eu sou de acordo se quiser votar da forma que está também sou de acordo muito obrigado seu presidente seu presidente conforme foi dito aqui por mim pelo vereador Braga nós discutimos exaurimos todas as discussões com a classe de motoboy e na verdade nós só estamos cumprindo aqui uma determinação uma lei federal hein senhores tudo o que o vereador Alberto Moreira Jorge falou aqui do cano de descarga estourado do cara tirar o cano de descarga tudo isso está escrito na lei federal que nós só estamos acompanhando e aí eu peço desculpa aqui aos nobres colegas porque o presidente pediu para que a gente acelerasse todas as matérias e os projetos que aqui estavam houve um ofício da classe pedindo a rapidez desse projeto e aí eu coloquei no zap na sexta-feira na quinta-feira para uma reunião na sexta aqui às 15 horas né talvez porque é muita mensagem que chega no zap e aí quando de repente os senhores não conseguiram alcançar porque chega mensagem toda hora no nosso grupo mas foi sim feito o convite dentro do grupo dos vereadores foi colocado lá o ofício do Antônio Carlos Júnior que representa a classe e aí o Braga que é o presidente da comissão de transporte esteve conosco aqui na quinta-feira e aí discutimos e lemos o projeto na íntegra e quem fez na verdade as reivindicações para que a gente pudesse colocar no papel as emendas necessárias para proteger a classe foram de fato quem pilota a moto todo dia para levar as pequenas cargas em nossas casas tá bom e parabenizo aqui o vereador Alberto Moreira Jorge que quando expliquei para ele ele entendeu e não é vaidoso entendeu e retirou o dele porque entendeu que o projeto está contemplando e está atendendo a classe então só para ilustrar aqui cada vez mais as emendas e o projeto e a nossa classe que está aqui prestigiando em discussão senhor presidente com a palavra o vereador Alain Machado vereadores assistência é uma boa noite quero parabenizar aqui também o vereador Betinho pela iniciativa pelo trabalho junto a categoria dos motoboys na quinta-feira quando foi colocado no grupo por ter sido muito em cima quero justificar que não estive presente que na sexta já tinha uma agenda aqui então não pude estar presente mas é um projeto de lei muito importante como colocou bem aqui o vereador Betinho o ordenamento dessa categoria a questão da segurança também dos usuários hoje temos visto também aqui vários não são todos é uma pequena parte mas de motoboys motociclistas que usam isso sem silenciador isso tem que ser tem que ser coibido tem que ser retirado essas motocirculação tem recebido aqui várias reclamações de moradores e dessas motos barulhentos então fazer um trabalho também em parceria com a nossa secretaria de transporte guarda na questão de treinamento de cursos de direção defensiva é muito importante também fazer esse trabalho junto com a nossa guarda municipal haja visto que temos tido muito acidente de mortos na nossa cidade mas como já colocou aqui o vereador Marcial se se for também uma intenção de de querer acrescentar aqui mais coisas junto na categoria eu também me coloco à disposição de um outro momento mas estou à disposição aí da decisão da mesa e da presidência se for para votar também a gente já vota hoje presidente só uma questão de ordem é o seguinte eu estava lendo e vendo aqui que muitos desses e eu até vereador Marcial quero até te agradecer pela deferência pela ao vereador Alain também quero dizer o seguinte que até sem saber aí de repente meus 16 aninhos aqui me deu isso muita coisa já estava na lei federal feito dentro do projeto de lei do prefeito certamente lá eles devem ter se desgruçado dentro da lei para poder fazer então o cano de descarga era uma preocupação a questão da segurança o senhor está em casa a família está em casa chega um cidadão lá de moto porque o que aconteceu a classe tem que se organizar esse é meu intuito porque igual táxi igual qualquer outro serviço porque quando aconteceu essa pandemia qualquer um se credenciou eu vou comprar uma moto não estou condenando muito pelo contrário é melhor o cara comprar uma moto e procurar um um trabalho para fazer mesmo que ele que a minha pizza que eu digo que ele foi levar caiu no chão eu comi aquela pizza assim mesmo não que criminei até para o rapaz não perder o emprego dele entendeu e mas acho que o tempo tem que nos a gente tem que ter esse tempo agora para regulamentar para consertar isso para que nos dê segurança e para que esses motoboy ou mototáxi como queiram chamar que eles também tenham eles também tenham condições como qualquer trabalhador tem a sua segurança então o meu intuito está 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 dentro do projeto de lei do prefeito eu li alguns detalhezinhos coisa então eu segue o do prefeito e pode retirar o meu senhor presidente já que a classe mais uma vez repetindo já que está contento com a classe então vou pedir aqui o primeiro secretário fazer chamada para a gente votar a emenda projeto de lei 08 2020 vereador carlos alberto afonso fernandes favorável vereador robson carlos de oliveira gomes favorável vereador rodrigo jorge barros favorável a emenda a emenda ao projeto 008 vereador alberto moreira jorge favorável vereador alango a salvas machado votando a emenda né favorável vereador andré dos santos braga favorável vereador carlos alberto machado dos santos favorável vereador marcial gonçalves de jesus nascimento mais uma vez parabenizando vereador roberto moreira jorge favorável vereador amizades da silva machado favorável vereador vanderlã morais da hora favorável aprovada a emenda ao projeto de lei número 08 2020 vou pedir agora para ler o projeto de lei 08 2020 o projeto de lei 08 2020 dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicleta e motonetas denominados motofrete e de outras providências prefeito do município de reis do estado do rio janeiro no uso das suas atribuições faça bem a câmara aprova e ouça no seguinte artigo 1º para fins dessa lei entende-se que as pequenas cargas objetos documentos alimentos medicamentos ou compartimento próprio instalado no veículo baús ou presos na estrutura do veículo crelhas ou suporte mochilas ou bolsas utilizado pelo condutor ou ainda em carro lateral sidcar possui volume e massa compatíveis com a estrutura do veículo artigo 2º será considerado transporte remunerado a entrega de pequenas cargas prestada a terceiro de forma autônoma por empresa especializada ou por corporativa legalmente constituída mediante a remuneração e ainda o transporte de carga para consumidor final do produto ou serviço ainda que a remuneração esteja emitida no preço do produto ou da prestação de serviço inciso primeiro fica vedado o transporte remunerado de passageiro segundo fica vedado o transporte de produtos que pela natureza possui oferecer risco à saúde ou à segurança das pessoas por meio de ambiente sem que as empresas estejam seguindo a legislação específica para tal artigo 3º os prestadores de serviço de moto-frete deverá ser otorgado pela DETRAN e no termo de autorização estendida às exigências estabelecidas nesta lei parágrafo 1º a autorização terá validade de 12 meses revogável anualmente através de vistoria a ser realizada pela SECTRAN parágrafo 2º para renovação dos documentos referidos do parágrafo anterior será exigido todos os documentos necessários com a adição exigida para a sua expedição capítulo 2 dos condutores autônomos parágrafo 4º o serviço deverá ser prestado por condutores autônomos ou pessoa jurídica constituída sob a forma da sociedade empresarial associação ou cooperativa que explora o serviço por meio de frota própria ou terceiro desde que tenha licença para a cooperação de serviço que conte com a condução devidamente cadastrada na SECTRAN parágrafo único para o exercício das atividades previstas no artigo 1º o condutor do veículo deverá inciso 1 ter completamente 21 anos inciso 2 ser habilitado na categoria A e nos termos dos artigos 143 da lei 9.503 de 97 Código de Trânsito Brasileiro e pelo menos dois anos inciso 2º terceiro ser aprovado no concurso especializado nos termos da regulamentação da SECTRAN inciso 4º apresentação de certidão negativa distribuição de feitos criminais na justiça estadual da comarca de Ridas Ostras dentro da validade que se refere aos crimes de homicídio roubo estupro ou corrupção de menores inciso 5º apresentar certidão negativa de débito municipal inciso 6º apresentar certidão comprobatório de regularidade perante a instituição nacional de seguridade social ISS e do fundo de garantia no termo do serviço FGTS inciso 7º comprovar residência inciso 8º apresentar CRLV inciso 9º ser profissional autônomo devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Fazenda de Rei das Ostras no caso de pessoa física o credenciamento da pessoa jurídica artigo 5º as empresas prestadoras de serviços de transporte regulamentado pela presente lei deverão atender os seguintes requisitos inciso 1º os condutores deverão atender o dispositivo do artigo 3º da presente lei inciso 2º dispor de sede no município inciso 3º estar escrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ inciso 4º está constituído como pessoa jurídica ou firma individual registrada no órgão competente com objetivo de prestação de transporte de carga e encomendas inciso 5º os veículos dos seus condutores deverão estar identificados extensivamente de forma estabelecida pela SICTRAN inciso 6º apresentar certidão comprobatória de regularidade expedida pela Fazenda Nacional Estadual e Municipal inciso 7º apresentar certidão de comprobatória de regularidade perante Instituto Nacional de Segurança Social NSS do Fundo de Garantia do Termo de Serviço FGTS inciso 8º apresentar CRLV atualizado inciso 9º portar documento de identificação expedido pela SECTRAN que comprove sua autorização para o desempenho das atividades inciso 10º dispor da sede no município de Rio de Janeiro das Ostras parágrafo único os prestadores de serviço do motofrete deverá ser autorizado pela SECTRAN no termo da autorização estendidas as exigências estabelecidas nesse artigo parágrafo segundo autorização será validade 12 meses revogável anualmente através da vistoria a ser realizada pela SECTRAN parágrafo sexto as empresas fornecedoras de qualquer produto e serviço cuja prestação de serviço ou entrega dos produtos ao consumidor final seja feita com o veículo descrito no artigo primeiro dessa lei deverá atender aos seguintes requisitos parágrafo inciso 1 os condutores do veículo deverão atender o dispositivo do quarto da presente lei inciso 2 os veículos e seus condutores deverão estar identificados extensivamente da forma estabelecida na SECTRAN 12 veículos artigo 7 a conformidade com que rege a lei 12.009 de 29 de julho de 2009 os motocicletas as motocicletas as motonetes destinadas aos transportes remunerados de mercadoria motofredes somente deverão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do estado exigindo-se para o tanto parágrafo primeiro instalação da corporação de dispositivos para o transporte de carga deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN e devidamente homologado parágrafo segundo é proibido o transporte de combustível produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões em veículos que trata do artigo com exceção de gás de cozinha e de galões contendo água mineral desde que com o auxílio de sindicar nos termos da regulamentação do CONTRAN inciso primeiro veículo registrado na categoria de aluguel placa vermelha Mercosul ou Rio das Ois artigo inciso segundo instalação de protetor do motor mata cachorro fixado no chassi do veículo destinado à proteção do motor inciso terceiro instalação reparador de linha de antena corte pipas inciso quarto instalação anual para verificação de equipamento obrigatório de segurança inciso quinto termo máximo 10 anos de fabricação inciso sexto atingidos limites o máximo de 10 anos instigo sétimo para pagar taxa de vistoria de 30 por FI inciso oitavo ser aprovada a vistoria anual realizada pela SECTRAN inciso nono termo as principais características de fábrica 10 possuir identificação alfabética ou numerada pelo padrão visível para a identificação colocada nas grelhas nono inciso nono apresentar a poliseguro tanto no caso de pessoa física ou jurídica décimo desculpa décimo primeiro e décimo segundo possuir equipamento obrigatório definidos pelo CTB artigo oitavo a SECTRAN emitirá certidão de cadastro de veículo CCV mediante o cumprimento do dispositivo quinto sexto e sétimo dessa lei artigo 18 dessa lei entrar em vigor na data da sua publicação em discussão seu presidente com a palavra vereador Rodrigo nove vereadores e assistência para mim é uma grande honra estar aqui vereador e poder votar num projeto de lei de regulamentação da classe de motoboy em minha cidade na verdade isso é um serviço de transporte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicletas e motonetas denominado de motofrete bom vou explicar aqui a placa vermelha é só para que utilizar baú e a placa cinza é porque eles optaram para utilizar a mochila senhores fico muito tranquilo em votar para a regulamentação dessa classe que é para muitas pessoas marginalizadas mas eu tenho conhecimento e muitos amigos que levam o arroz e o feijão para sua casa trabalhando e lutando com a sua motocicleta transportando essas pequenas cargas alimentos para a nossa população e vou um pouco mais além dessa lei federal que é a lei 12.009 que diz o seguinte se retrata a combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização promovendo a integração social dos setores que compõem essa classe tão marginalizada para algumas pessoas para quem conhece esses trabalhadores igual eu conheço que levam o seu sustento para a sua casa oito nove horas de trabalho em cima de uma moto nós temos que parar o nosso o nosso tempo aqui parar para poder se desbruçar no projeto igual aqui esta casa está aqui dando um exemplo nesse momento e fazer as emendas para proteger essa classe tão sofredora mas que luta tanto para levar o alimento para nossa casa as pequenas cargas para as pessoas que precisam quando solicitam o serviço do motoboy voto com prazer e com a certeza de que vamos estar regulamentando uma lei federal e dando dignidade para vocês que são motoboy em nossa cidade voto com prazer e com louvor essa matéria tão importante esse projeto de lei tão importante que vai qualificar e vai dar transparência ao trabalho de vocês muito obrigado em discussão seu presidente uma palavra do vereador Marcial Gonçalves depois disse que eu não parabenizo quando é projeto é bom voto favorável e dou os parabéns então quero parabenizar o prefeito Marcelino por ter enviado esse projeto para essa casa que nós tentamos colocar nessa casa no ano passado e falaram que ela é inconstitucional mas quero deixar meu voto favorável e parabenizar o prefeito muito obrigado em discussão senhor presidente com a palavra o vereador Vanderlan Moraes da Hora senhor presidente assistência só colaborando com as palavras o vereador Marcial também quero parabenizar o prefeito Marcelino ao entender a necessidade conversando junto com o vereador Alberto Moreira Jorge com o prefeito a qual eu e o vereador Marcial trouxemos um projeto para essa casa parecido só que a propriedade da câmara naquele momento falou que tinha uma inconstitucionalidade no projeto mas quero parabenizar ao prefeito Marcelino também o vereador Braga junto com o vereador Rodrigo as emendas feitas para atender a categoria muito importante a anteriores que me falaram hoje realmente nós fizemos uns pedidos às vezes nós abrimos abrimos o portão da nossa casa a porta da nossa casa para receber o nosso alimento e não sabemos realmente a pessoa que está vindo não só o alimento mas o medicamento etc então é de grande importância a qual nós temos visto aí várias reportagens de pessoas usando essa profissão para poder estar fazendo furtos as pessoas então é de grande valia para o nosso município quero predibilizar todos os envolvidos também a classe que está de frente com essa luta aí parabéns a todos votos favoráveis com louvor nesse projeto em discussão senhor presidente com a palavra vereador Carlos Robert presidente vereadores e assistentes que estão em casa boa noite quero aqui parabenizar também o prefeito pelo projeto aqui é o Braga o Rodrigo pela emenda e também ao DERLAN que um tempo atrás você fez uma indicação em relação a descarga barulhenta e também até falei que você logo após que eu tinha esse projeto em mente de montar o projeto não o montei mas o prefeito se mandou estou aqui tendo o prazer de votar favorável a esse projeto e que essa classe dos motoboys que vem ser bem favorável a eles e que realmente a gente vem ter a segurança a qual nós queremos não só nós como recebemos eles em casa como eles também que leva até a nós aquilo que nós precisamos de forma que o projeto vai ser votado hoje mas que ele venha se concluir na vida de todos os motoboys das nossas vidas que venha cumprir tudo que estão ali em termos de identificação talvez um crachá que eu não sei se está ali como identificação para que a gente não venha ser vocês talvez ser roubado na rua trocado quando chegar na nossa casa a gente ser surpreendido por outra pessoa e que as coisas vêm se melhorar cada vez mais dentro desse projeto e que venha se cumprir muito obrigado a vocês parabéns pelo motoboy parabéns pelo prefeito e para quem fez as emendas no projeto também muito obrigado em discussão senhor presidente com a palavra vereador senhor presidente também me inscrevi aqui para falar com o vereador Marcial que está parabenizando o nosso prefeito eu gostaria também o vereador Marcial de parabenizar o nosso amigo Júnior esse amigo que procurou o presidente da comissão para que viesse discutir assim que ele entendeu que o executivo tinha mandado um projeto para essa casa e após algumas discussões eu acabei aprendendo como é que funciona alguma coisa eu tenho certeza que alguns vereadores aqui não sabem que existe uma taxa de entregador que alguns comerciantes segura parte dessas taxas quando não segura 100% e nós aqui na indicação através do pedido dos meninos ali discussão com eles nós estamos aqui dando 100% dessa taxa para eles que são os responsáveis então eu estou aqui parabenizando a sua atitude Júnior e os seus amigos que vocês realmente defenderam a classe trouxeram para essa casa a discussão e pode ter certeza que hoje nós estamos votando aqui e eu tenho certeza que o prefeito vai sancionar e após isso é mérito de vocês então eu voto favorável e acabei aprendendo com vocês depois que vocês foram lá na reunião discutindo viemos para essa casa eu só não recordo o nome de vocês lembro do Júnior mas não recordo o menino está levantando a mão ali o outro também que estava presente mas vocês defenderam a classe de vocês parabenizo todos vocês agora eu estou lembrando de você que tirou a máscara parabenizo vocês pela atitude pela discussão e hoje está aqui sendo votável favorável a emenda e favorável ao projeto que o executivo trouxe para essa casa obrigado seu presidente em discussão senhor presidente com a palavra o vereador Alberto Moreira Joy eu mais uma vez me coloco favorável a indicação ao projeto de lei só lembrando que a câmara nós vereadores não temos eu estou aqui até falando aqui com o vereador Alain nós não temos a condição de obrigar o comerciante a dar 100 80 ou 20 ou 30 por cento do que a gente não tem esse poder vale muito a condição acordado o que se acordar tanto o o o motoboy que aceitar que acertar isso com o comerciante porque a gente não tem esse poder de obrigar isso a gente pode até colocar isso na indicadora no projeto de lei no papel mas vale muito na hora de acertar na hora da passe-corregador Rodrigo aqui falando que vai montar essa associação essa coisa que vocês precisa mesmo de ter essa organização para se organizar o máximo possível para exatamente exigir isso do comerciante que vocês tenham porque que vamos lá garçom 10% não é uma coisa obrigatória do garçom tem uma série de coisas que a gente aqui a gente não pode botar isso dentro da lei que não obriga o que legal o que faz é vocês se organizarem e na hora de assinar um contrato todo bonitinho com aquele restaurante ou com aquele bar com aquela lancholete ou com aquela pizzaria ter isso ali acordado ter isso escrito é 10% é 100% é do entregador tem que ter vai por mim porque vocês vão ter sérios problemas que tem comerciante que quando na hora de acertar isso dinheiro é uma coisa bem complicada para ambas as partes eu estou falando pelo meu 56 anos de idade pelo tudo que a gente já passou nessa vida obrigado sou favorável senhor presidente em discussão senhor presidente com a palavra o vereador Milos Aias senhor presidente eu como a gente tem li o projeto e fico feliz de fazer parte da comissão de transporte de acensibilidade do nosso município e ver um projeto bem elaborado que veio do poder executivo e até mesmo o que faltou foi feito será feita aqui as emendas que foi anteriormente aprovada por nós ao projeto 008 para atender a categoria e o projeto para mim está muito completo porque além de ver a questão do veículo de seguir as normas do CONTRAN do DETRAN da SECTRAN que regulamenta que fiscaliza o nosso município também se preocupou com a vida de vocês aí que todos os equipamentos necessários para manter o transporte na questão de um acidente a questão de manter o equipamento da linha que nós temos aí a pipa que é um problema muito sério em todo o Brasil que tira a vida das pessoas e isso está bem estabelecido dentro do projeto se preocupando com a vida de vocês que não sei se vocês concordam mas para mim é muito importante é muito importante tanto o projeto quanto a emenda que nós fizemos e essa parte da taxa ser integralmente de vocês é muito importante a gente que conheço várias pessoas que não é isso? quem que é o Júnior? o outro fez um sinal de positivo ele balançou a cabeça não concorda não? não concorda da taxa? é? exatamente a taxa integramente então parabenizar a sensibilidade de todos os vereadores até o vereador Betinho líder de governo que vendo que algumas alguns artigos bate com o que o prefeito mandou retirou de pauta a sua lei foi entender que a lei e a emenda está totalmente completa e vai atender a categoria de vocês dando segurança e tanto segurança para vocês quanto no trânsito em si porque nós temos alguns da categoria de vocês que fazem baderna na verdade não pode a plateia não pode manifestar mas alguns de vocês não são generalizando tem alguns que zoa muito anda sem retrovisor não tem segurança nenhuma nem com ele nem com o cidadão em si nós tivemos um caso agora recente até do amigo nosso o Ailson que morreu em frente ao supergerro porque o cara pela pelo vídeo que nós vimos o cara estava em alta velocidade no centro da cidade jogou o corpo 50 metros a frente pelo o que nós vimos no no vídeo aí tem uma questão aí eu estou te falando a questão de se é ele que estava errado se é o motociclista ou se é o pedestre que estava errado não estou discutindo isso aí mas se certamente estivesse em em pouca velocidade não aconteceria aquela fatalidade tá então eu não sei vocês não estão não estão concordando muito com a fatalidade né mas de qualquer forma pelo menos não vamos ter agora o sectran que é o órgão de fiscalização do município que vai fiscalizar melhor como eu falei dando segurança tanto para vocês quanto para o cidadão que transita na nossa nossas ruas obrigado presidente em discussão não havendo mais discussão eu pedi que o primeiro secretário vai chamar os seus vereadores vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes favorável vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes favorável vereador Rodrigo Jorge Barros seu presidente vou ter um minuto para justificar meu voto foi abordada aqui a questão da taxa a taxa de cobrança de entrega bom quando o cliente liga para a lanchonete e faz o pedido de sua mercadoria e o dono daquela lanchonete cobra a taxa de entrega e ele solicita o motoboy para que faça aquela entrega integralmente essa taxa tem que ser do motoboy a não ser que esse motoboy trabalha para aquela empresa de carteira assinada fichada e que aí ele já tem o seu salário fixo para fazer aquela entrega aí essa taxa fica para a empresa mas enquanto ele estiver prestando serviço para aquela lanchonete ou para aquele restaurante nada mais justo que essa entrega seja do motoboy mas nem sempre isso acontece sabemos que algumas lanchonetes dividem essa taxa com os motoboy mas no momento no momento que nós votarmos aqui essa regulamentação dessa lei aí sim colocamos esse artigo aqui na lei isso vai ser cumprido na íntegra voto favorável com louvor para a regulamentação dessa classe de motoboy em nossa cidade parabéns a todos vocês vereador Alberto Moreira Jorge favorável com louvor vereador Alain Gonçalves favorável vereador André dos Santos Braga favorável com louvor vereador Carlos Roberto Machado justificando meu voto também dentro do que Rodrigo aqui falou acho que nada combinado é caro se combinou antes da forma que combinou é que vai ser pago se é na comissão se é por mês ou se é a diária eu não sei o que foi combinado é o que o motoboy vai receber aí vale o que sentaram e o que combinaram se foi no contrato se eu vou receber pela minha entrega vou receber pela minha diária independente de quantas entregas que eu fiz é o que combinaram às vezes eu pego um McDonald's ou outro serviço aí não sei que eu tenho sem entrega mas eu posso pegar uma lanchonete que tem 10 então fica meio combinado é o que você é o que foi combinado é o que vai valer se é o que vai valer não pode estar na lei que isso é inconstitucional é isso que eu falei esse acordo é o empregador e o empregado eu acho que eu nem sabia que isso estava na lei mas foi bem observado aí está na emenda está na emenda e foi discutido com o jurídico e o jurídico diz que não é inconstitucional é inconstitucional é inconstitucional é um serviço público e regulamentado pode dar uma votação vereador está na votação vereador por favor isso aí é o empregador e o empregado que vão chegar no acordo saber quanto eles querem ganhar não é a gente amarrar aqui quanto o cara tem que receber se ele tiver no contrato lá e achar que merece mais que a taxa eles vão receber até porque hoje eles vão pagar impostos tem que ter os equipamentos todos de segurança o cara cobra um real a taxa 50 centavos a taxa toma sua taxa de 10 centavos aí então por isso que eu estou falando a gente tem que observar o projeto nós estamos aqui para ajudar a categoria para depois voltarem todos para cá achando que fizemos covardia meu voto é para ajudar ele sempre favorável mas temos que estar atentos que eu acho que esse artigo espero que o prefeito possa retirar mas é inconstitucional está na emenda vereador vereador Misaíes inconstitucional favorável vereador Wanderlão Moraes da Hora só fortalecendo que o vereador me antecedeu presidente muito favorável com louvor mas com certeza acredito eu que vai ser vetado pelo executivo pela inconstitucionalidade da emenda desse artigo mas tenho a certeza que o resto vai ser lá promulgado pelo prefeito sim parabéns pela categoria aprovado o projeto de lei senhor presidente só uma questão de ordem sobre a mesma matéria prometo não demorar em Nova Friburgo tem um trabalho feito lá com moto carro seja o que for mas principalmente com moto você pode pedir uma Coca-Cola se isso dá um conforto pra pessoa você pode pedir uma Coca-Cola você tá até numa praça tem um aplicativo de onde ele está dependendo do local 5 reais no máximo 12 reais se você quiser uma picanha o cara traz pra você leva pra onde isso que o vereador Rodrigo vai auxiliar vocês na criação da associação pode criar esse aplicativo esse serviço para Rio das Rochas também é muito interessante lá em Friburgo é muito sucesso esse trabalho traz uma comodidade para a pessoa para o munícipe obrigado presidente então foi aprovado o projeto de lei no 08-2020 já emendado vou pedir aqui o primeiro secretário fazer a leitura do projeto de lei 032 Afonso votou votou favorável o projeto de lei 032-2020 emendado estabelece as igrejas e os templos religiosos como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia vereador autor Maciel Gonçalves de Jesus Nascimento e vereador Misaís da Silva Machado a Câmara Municipal de Rio das Rochas do Estado do Rio de Janeiro no uso das suas aderibições legais aprovou e eu promulgo o seguinte artigo 1º fica estabelecida as igrejas de templos religiosos como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia no município de Rio das Rochas parágrafo único poderá ser realizado a limitação de número de pessoas presentes em tais locais de acordo com a gravidade da situação desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais artigo 2º esta lei entrará em vigor na data da sua publicação em discussão seu presidente com a palavra do autor senhor presidente esse projeto de lei é de suma importância em momentos de pandemia calamidade pública para os templos as igrejas entidades religiosas possam ajudar a nossa população como vem ajudando ao longo de nossa história já tem decisão do supremo tribunal federal que fica a cargo do prefeito do poder executivo abertura dessas igrejas o ministério público tem dado parecer de acordo deixando bem claro que fica a critério do prefeito abrir ou não o ministério público tem dado parecer sobre algumas localidades esse parecer é geral para todo o estado o fechamento de algumas igrejas mas cada prefeito irá analisar a condição de seu município o município de Rio das Outras já autorizou que abra o comércio tem forró tocando no âncora ali com mais de mil pessoas emboladas uma em cima do outro dançando eu acredito que nas igrejas as pessoas irão respeitar o afastamento irão utilizar máscara e irão também contribuir muito com a nossa população então eu acho de uma grande justiça as igrejas estarem fechadas esse projeto de lei é necessário para que as pessoas sejam curadas através da fé e que os padres pastores e pessoas de outras denominação religiosa possam aí estar fazendo o seu trabalho como sempre fizeram desta forma eu peço o voto de todos os vereadores muito obrigado senhor presidente a palavra vereador Alberto Moreira Jorge senhor presidente vou votar favorável o novo vereador e até pelo seu discurso da forma como vossa excelência finalizou momento como esse nada melhor do que estar orando do que estar dentro da igreja com certeza absoluta certeza a gente vai alcançar êxito muito mais rápido porque estando com Deus a gente está com tudo mas vou votar favorável como eu disse aqui até teve uma confusão vereador se der só há de lembrar que o prefeito até abriu há uns 25 dias ou um mês atrás mas eu também só tenho que ser testemunho e ser verdadeiro para dar o meu parecer aqui porque eu participei só duas vezes toda quarta-feira está tendo no gabinete do prefeito nem sempre ele participa mas a dona Aurora a secretária de saúde o procurador umas 5, 6 pessoas fazem direto com ora com a juíza da cidade o mistério público promotor público da cidade e aí quando o prefeito abriu o promotor no dia seguinte mandou fechar meu irmão Carlinho que é um dos mais firmes e fortes evangélicos que a gente tem aqui na casa e ele até me ligou preocupado meu Deus aí houve aquele monte de alguns pastores desesperados fizeram até live aquelas coisas todas eu vi até o prefeito muito chateado nesse dia ele estava presente ele chegou ao ponto daquele jeitão dele e falou assim vamos inverter qualquer dia desse eu vou botar o senhor falou promotor eu sou sentado na minha cadeira porque eu estou querendo administrar a cidade eu não estou conseguindo e ele vê da mesma forma no caso da igreja pode haver de pular uma cadeira por área 3 né como a igreja digno é por exemplo do meu amigo lá pastor Celso que é uma igreja muito cheia acho que são hoje me parece lá parece que ele tem quase mil cadeiras ou mais de mil sentadas então ele faria no domingo 5 cultos para poder atingir entre mil pessoas e teria aí em torno de 180 a 200 pessoas por culto para que para que isso acontecesse então mas eu volto com vossa excelência eu acho que caberia a prefeitura nesse momento até chamar esses pastores pelo menos dessas igrejas maiores entendeu para conversar porque a gente está ainda numa crescente desse desse coronavírus infelizmente sabe e a igreja também por outro lado tem que infelizmente não deixar que tem muitos idosos que frequentam essas igrejas eu acho que eu diria que o público maior em torno de 60% até esse por exemplo essas irmãs e irmãos acima de 60 anos como não pode participar de uma série de coisas não poderia também participar desses cultos eu faço parte da igreja Maranata aqui do bairro Terra Firme inclusive naquela semana que a prefeitura abriu houve uma determinação do nosso pastor presidente que não ia abrir igreja em lugar nenhum da Maranata no mundo inteiro ela tem igreja no mundo inteiro mas parabéns sabe pela fé é que nós vamos se Deus quiser vencer essa pandemia parabéns em discussão seu presidente com a palavra o vereador Wanderlão Moraes da Hora seu presidente assistência demais vereadores quero parabenizar o vereador Maciel junto com o vereador do Mesaís e quero também me oferecer assinar se assim o vereador me permitisse eu vejo assim muito importante das igrejas no nosso município no estado no mundo as igrejas fazem um trabalho social é assim invejável todas as igrejas do nosso município tem feito muito 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 pelos munícipes nesse momento de pandemia na minha igreja o pastor e muitos pastores como o vereador Alberto Moreira Jorge falou quando teve autorização de abrir as igrejas teve uma preocupação muito grande com os pastores por quê? porque quando fechamos as igrejas fechamos os comércios o índice estava pequeno o índice quando estava lá em cima teve autorização de abrir os comércios e as igrejas temos que olhar para a vida então alguns pastores tomaram muito cuidado nesse momento seguraram um pouco para poder reabrir as igrejas muitos nem reabriram e hoje graças a Deus no estado do Rio de Janeiro está decrescendo graças a Deus alguns estados estão subindo outros estão estáveis mas o Rio de Janeiro já está começando a decrescer a quantidade muito importante poder voltar sim com cultos religiosos precisamos sim ouvir a voz de Deus em todos os sentidos nós precisamos entender que tem vários tempos religiosos não só cristão espírita e etc que faz um trabalho essencial maçonarias eu tenho certeza que esse momento é hora de nos unirmos e nos unirmos para o melhor então parabenizo os envolvidos e também quero fazer parte aqui estar assinando a ciência superador me permitindo já me permitindo muito obrigado senhor presidente voto favorável com louvor nesse projeto em discussão com a palavra vereador Carlos Robert senhor presidente vereadores assistentes novamente boa noite quero aqui parabenizar também o Marcel e o Misaías e também dizer que eu estive com o prefeito e com alguns pastores coisa que o Betinho aqui falou realmente é verdade a gente leva é evangélico estamos aqui defendendo a nossa bandeira e realmente os pastores ligam e nos procuram muito sobre essa decisão de abrir a igreja o Ministério Público realmente jogou essa responsabilidade direta e indiretamente no prefeito não pode abrir se abrir responsabilidade sua o prefeito creio eu que assim preferiu não abrir as igrejas e por isso voltar até com respeito com ele na mídia e falando coisas que não deveria mas não vem o caso mas eu creio a partir de hoje que eu nem sabia que podia fazer esse projeto poderia ter feito mas o importante é que a gente vai estar voltando junto depois eu te dou a parte vereador a gente vai estar aqui voltando junto e creio que a partir de hoje no dia de amanhã quando tiver essa reunião novamente com o Ministério Público eu creio que o prefeito vai poder pensar diferente porque a partir desse projeto não é uma responsabilidade dele mais são dos três vereadores junto com ele pois nós tínhamos um projeto por essa casa e voltamos juntos para abrir igreja então nós estamos dividindo com o senhor prefeito hoje nós estamos dividindo com o senhor a responsabilidade porque quando se trata ô Maciel de igreja que nem você falou tem um monte de forró aberto mas se entra um casal marido e mulher se a esposa for crente for para a igreja pegar o coronavírus a igreja vai ser pedrejada se o cara for para esse baile que você falou e ele pegar o baile não vai ser pedrejado então fica em uma balança muito difícil uma decisão que eu não queria estar na pele do prefeito para tomar mas hoje nós estamos dividindo junto com ele essa responsabilidade e nós vamos votar favorável aqui se possível acho que hoje é a segunda votação e amanhã junto com nós junto com ele a gente pode tomar essa decisão e diante do Ministério Público não sei como é que vai ficar mas favorável e a parte a você obrigado pela parte vereador é justamente isso nós estamos aqui para apoiar o prefeito no que for necessário no que for bom para a população o que eu sempre tem meus debates democráticos aqui o que eu não concordo mas um projeto como esse o prefeito está aí tendo a oportunidade de ter o apoio de todos os vereadores eu quero convidar também todos os vereadores que assinem esse projeto se puder assinar eu quero assinar sim fique à vontade podem assinar nós estamos mostrando o prefeito que estamos apoiando para que nossas igrejas volte cada um com a sua religião para que a população tem aí bastante oração para que esse coronavírus vá embora de uma vez por todas que eu tenho certeza que o meu Deus que é invisível para alguns o nosso Deus é muito mais forte do que esse vírus viruzinho invisível então através da oração através do nosso Deus nós vamos conseguir espantar esse vírus de uma vez por todas e fique à vontade para assinar esse projeto de lei junto comigo todos os vereadores obrigado pela parte sim vereador e eu creio que sim igual já foi dito aqui os pastores vão conscientizar sim seus membros crianças idosos que fiquem em casa e nós temos aí a metade talvez de Rio das Oste hoje 50% evangélico e se a gente conseguir conscientizar tudo para usar máscara quando puder ficar em casa a gente vai ajudar a combater também isso aí para diminuir o quanto mais rápido possível obrigado presidente em discussão senhor presidente uma palavra vereador Isaias da Silva presidente está me ouvindo uma palavra vereador Carlos Afonso desculpa porque eu já pedi duas vezes acho que o som está baixo está baixo eu queria é um tema falar sobre o tema sobre a votação que está em curso é um tema muito delicado porque a gente não está falando da fé não está falando questionando absolutamente a importância da fé sobre qualquer fé e Deus está em todos os lugares também sob a argumentação do vereador Marcel concordo em parte a gente está vendo restaurantes enfim muitos comércios abertos onde há aglomerações e riscos de contagem por outro lado não se libera por exemplo estúdio de ginástica com 3, 4 participantes tem algumas incoerências mas a situação do prefeito é efetivamente muito delicada porque os cultos aí não vamos entrar no mérito de qualquer outra de qualquer religião são eventos de massa são eventos de muita gente acho difícil a decisão de um líder religioso que limite a entrada das pessoas em quantitativos que permitam o afastamento eu acho delicado também a câmara votar o conceito de atividade essencial esse que é o grande problema votar o conceito de atividade social do resto vai caber sempre ao prefeito no caso aí ele já tomou as decisões dele inclusive o próprio ministério questionou de abrir ou não tal determinada atividade certo independente da classificação que demos a ela se ela vai ser essencial ou não o prefeito por decreto ele pode determinar que atividade vai funcionar ou não distintamente da classificação que tenha e eu acho que a câmara municipal definir esta classificação como atividade essencial diante da situação eu digo que é essencial o espírito é essencial a vida é essencial ao conforto das pessoas mas do ponto de vista sanitário e do ponto de vista hoje do momento que se enfrenta em pandemia eu acho que não sei se isso talvez não fuja a competência eu confesso vou lhe dar vou lhe dar confesso até que na primeira votação votei favorável mas estou pouco à vontade acho que eu prefiro essa discussão precisava ser aprofundada mais eu prefiro até me abster dessa votação mas está com a parte eu pesquisei em vários estados da federação e várias assembleias várias câmaras de deputados já aprovaram leis semelhantes a essa na verdade até igual a essa e eu não vejo problema algum e a regulamentação já está através de decreto do nosso prefeito municipal reduzindo a quantidade de pessoas que vão estar nos restaurantes isso vai servir para as igrejas também o que não pode é estarmos com tudo aberto nessa cidade e simplesmente as igrejas fechadas nós temos uma população aí que grande maioria cristã que tem cobrado muito a volta aos templos religiosos para ali fazer seu culto a Deus e eu sou totalmente favorável a isso claro preocupado com a questão de higiene por causa do contágio do coronavírus mas nós sabemos que um líder religioso um pastor um padre entre outros disciplina ali as suas ovelhas da maneira correta de acordo com a bíblia de acordo com a hierarquia cristã porque tem Cristo como o pilar da sua fé da base religiosa eu tenho certeza que dentro das igrejas vai estar bem mais seguro do que nesses forrós que nós temos aí funcionando principalmente aqui no bairro âncora onde a população reclama todos os dias e a fiscalização nada faz então eu gostaria de contar também o seu voto presidente vereador vereador você sabe que o povo de Deus é um povo disciplinado ordeiro e jamais irá deixar passar a questão de higiene dentro das igrejas o que nós precisamos é de muita oração nessa cidade muito obrigado pela parte presidente eu oro bastante também peço a Deus que o sacrifício todo todo esse flagelo que afeta a humanidade passe logo e eu concordo com vossa excelência mas eu não posso partir da premissa que em função de alguns absurdos como esses exemplos que vossa excelência citou de forrós e aglomerações eu vejo gente enfim abusando isso não pode justificar uma outra atitude eu também não sou contra eu só não tenho uma posição clara a respeito eu sei da importância das igrejas de todas as religiões no papel social especialmente especialmente no momento de grande aflição como esse em função das ameaças do coronavírus e de tantas ameaças que o mundo já apresenta do papel da igreja e do exercício da fé não estou questionando isso estou olhando somente a questão sanitária e da responsabilidade de pastores eu vi inclusive numa reportagem que o pastor falou assim eu prefiro não abrir a igreja eu não tenho como determinar parar na pós e dizer assim agora já já não cabe mais ninguém tem que voltar então pensando até nisso e também pensando na responsabilidade do prefeito como foi dito aí não sei se foi vossa excelência mesmo quando alguém pegar uma doença que supostamente foi a igreja a pessoa só vai a igreja a igreja vai ser pedrejada no forró ninguém é pedreja mas a igreja vai ser pedrejada então a minha minha questão é essa não não determinar nesse momento eu não sei eu não tenho convicção do meu voto peço compreensão eu prefiro me abstir em discussão senhor presidente a palavra vereador Misaí senhor presidente tenho 34 anos de idade 34 anos dentro da igreja nasci no bíerce evangélico e vejo a importância da igreja de você se fortalecer espiritualmente a comunhão com os irmãos a santa ceia de você estar num culto presente é totalmente diferente de você estar na sua casa independentemente e você pode falar com Deus aonde for mas a comunhão com os irmãos e você estar saindo da sua casa e ao templo isso é muito importante nós chamamos de alimento espiritual e você fazer um projeto desse abrir das igrejas claro nós temos aqui um um decreto que libera os restaurantes com 70% como que os restaurantes tem um controle dos seus clientes e a igreja não pode ter como o mercado tem um controle dos seus clientes e por que que os pastores não podem ter e outra todas as igrejas tem o seu grupo do whatsapp como essa casa nós temos o grupo do whatsapp a gente trata de todos os assuntos dentro desse grupo isso pode ser colocado também para as igrejas as igrejas pode dividir o culto o culto são feitos em duas horas eu conversei com vários pastores você pode dividir o culto em uma hora se a igreja a igreja aqui são três quatro igrejas que tem mais de 200 membros né aproximadamente os números de membros são 100 150 não passa disso a maioria das igrejas né 90% você pode dividir em dois três cultos você pode dividir em quatro cultos fazer de 40 minutos uma hora eu acho que tem eu frequento uma igreja a igreja nazareno que é uma igreja e tem lá 150 membros e é dividido é dividido em dois cultos claro que agora tem que reduzir mais pode fazer em quatro cultos né começar seis cinco da tarde e terminar nove da noite às 21 horas dá para se fazer dá para ter um controle então eu não vejo diferença como é que você vai saber que o cara pegou o coronavírus dentro de uma igreja será que não pegou dentro do restaurante que foi aberto será que no momento da compra ele não teve o contato ali com a prateleira com o objeto a pessoa infectada que conseguiu pegar um alimento ali e passou para outras pessoas então é difícil você saber de onde saiu o contágio do coronavírus então eu acho que é muito importante nesse momento da igreja muitas pessoas estão entrando em depressão a igreja não é não é especialista nisso mas nós cremos do poder de Deus das coisas impossíveis e a igreja é lugar de tratamento espiritual em todos os problemas que nós estamos enfrentando a agressão física a igreja o pastor ele se comporta como líder como qualquer outro líder como qualquer outro líder ele tem o poder ele ouve as pessoas ele consegue dar os conselhos e nós temos visto as agressões a separação de casal porque não está em comunhão com a igreja está sem esse elemento espiritual não está fortalecido participando das santas ceias que para nós cristãos isso é muito importante e não só para o cristão nós estamos falando de todos os templos de todas as crenças aqui que é importante você estar presente mas eu acho que pode sim o prefeito reduzir na verdade reduzir a quantidade de pessoas 30% nós não tivemos nenhuma determinação expressa escrita do Ministério Público nós tivemos apenas uma orientação do Ministério Público que não se faça tá certo então o prefeito ele pode rever isso ele pode sim atender as igrejas nós somamos hoje nós somos hoje 60% da população de Rio das Ouro são cristãos 60% serve a Deus então e outras crenças né o católico o pessoal do Ducando Amblé o pessoal do Espírito todas as crenças todos os templos vereador me dá uma parte eu vou só dar a parte o vereador Marcel aqui que pediu e passo para a Vossa Excelência obrigado pela parte vereador é justamente isso e eu quero só fazer a gente às vezes tem que colocar no senso comum né igreja como bem colocado pelo Afonso que faz suas orações as igrejas na verdade são pessoas as pessoas fazem suas orações nós estamos falando da abertura dos templos religiosos mas a pessoa que é cristã que convive na igreja é igual um carvão que você acende na churrasqueira se você tirar a brasa e separar aquela brasa apaga e as outras ficam em chama e a igreja é isso é chama viva tem que estar junto em comunhão para que as pessoas fiquem cada vez mais fortes em sua fé é por esse motivo que nós temos que aprovar esse projeto para que as pessoas estejam ali fortalecendo cada vez mais a sua fé para que essa fé não se apague não se esfrie e nossa cidade esteja na mão de nosso Senhor Jesus Cristo eu acho que o só um minutinho vereador eu acho que o Afonso você pediu uma parte pediu uma parte Afonso não não eu só tinha só lembrado vereador Miserias que católico também é cristão a igreja cristã é muito grande tem vários segmentos mas mesmo aquelas não cristãs também se reúnem em tempos e tudo eu só estou querendo dizer que eu não sou contra não eu só não me sinto seguro para votar favorável ou também da mesma forma não votar contrário por isso eu vou me abster eu só queria justificar isso concluir vereador Alberto eu só vou completar para ser bastante sincero vereador Miserias como eu disse com o vereador Carlinhos eu também disse aqui pelo prefeito as igrejas já estariam abertas ele abriu a igreja ele ficou acanetada abriu está no diário oficial ele abriu as igrejas no dia seguinte o ministério público o promotor pediu para que ele fechasse foi isso que aconteceu então eu acho até que vai ser bom para o executivo até esqueci de parabenizar a vossa excelência porque eu sei que fosse só do vereador Marcial então quero parabenizar a vossa excelência voto favorável e com louvor e vai forçar tomara que o prefeito tire a cópia desse projeto de lei e encaminhe junto ao ministério público e que o povo possa entender também que uma igreja obviamente primeiro é Deus primeiro é Deus primeiro é Deus primeiro é seu povo né mas uma igreja é uma empresa e ela saberá cuidar dos seus irmãos com álcool gel fazer toda a sua responsabilidade eu acho que até com muito mais mas eu fico com responsabilidade porque os pastores são pessoas sérias eu pedi aqui para chamar os seus vereadores senhor presidente desculpa vereador discussão e o vereador Braga obrigado senhor presidente eu só me escrevi para parabenizar o vereador Misaías e vereador Marcial e dizer que quando o prefeito fez esse essa suspensão dessas atividades eu fui uma das pessoas que também critiquei não concordei com a atitude do executivo mas por que que não concordei porque como disse alguns vereadores que me antecederam numa semana ele abriu na outra ele fechou e ele não veio a público dizer por qual motivo e isso não só a minha pessoa como os pastores membros muitas pessoas estavam questionando poxa por qual critério o prefeito fez isso porque dentro do decreto estava dizendo 30% dos seus membros idosos não criança não a distância pedindo para o uso da máscara álcool em gel e o que chateou a maioria dos evangélicos é porque algumas igrejas fez o investimento com a santa ceia e quando chega com aquela surpresa de suspender essa atividade sem critério nenhum sem vinha público então não achei correta a atitude depois eu fiquei sabendo pela boca dos amigos que foi uma sugestão do ministério público mas ele como executivo e ele mandou que fizesse isso no jornal ele poderia muito bem ter vindo a público e avisado e evitar pelo menos muitos pastores que viessem a se manifestar mas eu me inscrevi também porque o vereador Carlin pediu a fala aqui o senhor tem a parte obrigado é dizer que também quando o prefeito for tomar essa decisão não que eu estou exigindo isso dele mas é bom que ele chama algum líder evangélico para falar um pouco da liturgia e do culto que aí ele vai montar um decreto dentro da liturgia e do culto que os pastores automaticamente vão estar passando para ele um conhecimento quantas horas de culto que são a gente faz trabalho de libertação trabalho de libertação às vezes é em pós mãos sobre as pessoas então não vai poder ir dentro do decreto ter alguns parâmetros ali para que as pessoas não venham cometer esses erros que vai se tornar gravíssimo diante do que nem o Isaí falou que bom que a gente vive em comunhão nesse momento não vão ter a comunhão de ver de tocar não vamos botar os irmãos longe nada de abraço nem no começo nem na chegada é só a paz Deus te abençoe estamos juntos mas estamos distantes que bom comunhão que a gente vive em comunhão abraçar não vai dar não vamos ficar só olhando de longe os olhares ali dizendo que bom que eu estou te vendo mas que eu não estou te abraçando tem irmão da minha igreja que já vai para quase 4 meses 3, 4 meses que a gente nem se vê a gente vê mais o pastor quem está mais próximo os irmãos a gente caba nem vendo e fica com saudade e que mesmo assim ainda vai ter igreja que não vai abrir tem pastores que vai preferir não abrir mesmo um decreto para abrir outros vão abrir outros vai por si próprio tomar a decisão de não abrir também cabe a ele a não querer abrir então meu voto vai ser favorável e creio que que nós vamos ganhar e o prefeito agora vai estar ganhando também essa força junto com nós e conforme eu falei no começo não vai ser só uma questão que vai cair só para ele nós juntos vamos estar junto com ele nessa decisão obrigado pela parte só concluindo aqui também dar a parte para o vereador Maciel eu já parabenizei o vereador Maciel o vereador Misaías e mais uma vez a atitude de vocês estão convidando os demais vereadores para assinar em conjunto fica aqui o convite também do vereador Braga aquele projeto de lei que nós acabamos de votar aí para que vocês quisessem assinar junto com a gente seria de grande avalia para o munícipe entender que nós aqui defendemos o interesse da legalidade então eu parabenizo a atitude de vocês estou aqui assinando junto com vocês e convido para que todos quisessem assinar aqui junto com a gente assinasse também vou dar a parte aqui para o vereador Maciel e encerra aí conclui vereador por favor seu presidente bem colocado aqui pelo vereador Carlinhos para que o prefeito chame realmente um representante para que não interfira no culto religioso na santa ceia que é algo sagrado o direito do culto é inviolável o prefeito não tem assim mesmo com toda preocupação com a higiene não tem o direito de interferir num culto religioso que é a santa ceia algo sagrado então a bíblia ela é clara ela diz de que forma deve ser feita a santa ceia então quando for lá editar o seu decreto que pense um pouquinho chame realmente um representante já que não tem o conhecimento para que faça da forma correta e e não cometa o mesmo equívoco que cometeu da outra vez muito obrigado pela parte vereador vou pedir aqui o primeiro secretário em exercício fazer a chamada de seus vereadores para votação por favor vereador carlos alberto afonso fernandes eu me avistei vereador robson carlos de leveira gomes favorável vereador rodrigo ausente vereador alberto moreira jorge favorável vereador alan gonçalves vereador carlos alberto machado dos santos favorável colocou vereador marcial gonçalves machado bonçalves nascimento favorável vereador misaís da silva machado favorável vereador vanderlã morais da hora favorável aprovado o projeto de lei 032 vereador braga desculpa vereador braga favorável estava faltando alguém aprovado o projeto de lei 032 2020 com abstenção do vereador presidente carlos afonso o projeto de lei 031 2020 dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel e higienização das máquinas e outros atendimentos nos estabelecimentos bancários e similares a câmara municipal de rio da azul estado do rio de janeiro no uso das suas devoições aprovou excelentíssimo o senhor prefeito sanção no seguinte artigo primeiro os estabelecimentos bancários ou similares bem como os locais onde haja caixa eletrônico com identificação biométrica deverá disponibilizar recipiente abastecido com álcool em gel ou produto similar para a higienização das mãos ou após o uso dos equipamentos artigo segundo o recipiente contendo álcool em gel deverá estar em um local visível e de fácil acesso próximo aos equipamentos devendo ser sinalizado com placas indicativas artigo terceiro estabelecimento bancário ou similar deverão higienizar constantemente durante o período de funcionamento máquinas e outros atendimentos ou qualquer terminal que seja utilizado para digitação de senha artigo quarto essa lei dará vigor na data da sua publicação em discussão não em discussão vou pedir aqui o primeiro secretário vai chamar de senhores vereadores vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes favorável vereador Robson Carlos Oliveira Gomes favorável vereador Rodrigo Jorge Barros favorável vereador Alberto Moreira Jorge favorável vereador André dos Santos Praga vereador Carlos Alberto Machado dos Santos favorável vereador Marcel Gonçalves de Jesus Nascimento favorável vereador Misaís da Silva Machado favorável vereador Vanderlan Moraes da Hora favorável aprovado projeto de lei 031 de 2020 vou pedir aqui o vereador Misaís que se faça a leitura das moções de aplauso em bloco e convidar todos os vereadores que amanhã nós temos uma sessão extraordinária normal ok amanhã nós temos ordinária amanhã se Deus quiser amanhã amanhã extraordinária não é presidente extraordinária para a segunda votação das matérias de hoje ok amanhã vereador Alberto Moreira Jorge vereador Betim vamos ler aqui o projeto ah Rodrigo Rodrigo desculpa achei que fosse vossa excelência moção de congratulações e aplausos 03 2020 vereador Rodrigo assunto moção de congratulações e aplausos a senhora Elisabeth Gonçalves Becker moção de congratulações e aplausos 013 vereador presidente exercício desculpa secretários uma questão de ordem vereador até a lei aí dos dos motovós ou moto enfim de pequenas cargas é para votar em segunda não tem isso mas não votar amanhã a minha sugestão talvez se fizesse uma extraordinária hoje logo após votasse aí fica acho que o plenário podia decidir aí agora se quiser votar para não ter a sessão amanhã a gente vota até a conta do prefeito Alcebide Sabinos também que aí a gente termina a pauta hoje pois é se os vereadores concordarem mas tem coro suficiente tem melhor então deixa para amanhã porque acho que não tem a matéria é codificada tem sete sete pode ser tem oito pode sim oito com o presidente oito com vossa excelência tá bom então bota aí o plenário decidido tá decidido então nós vamos terminar aqui eu prefiro que encerramos hoje aqui até para publicar esses projetos que estão aqui já há muito tempo na casa eu concordo com o presidente ok não fazia extraordinária aqui vou pegar aquele liso até poção de congratulações e aplausos a Jean Carlos Gonçal presidente do tribunal de ética moção de congratulações e aplausos 013 assunto moção de congratulações e aplausos o senhor Douglas Tomás de Lima moção de congratulações e aplausos ao senhor Anderson Burner Bezerra da Silva moção de congratulações e aplausos a Jorge Luiz da Silva Fontes em discussão seu presidente nove vereadores para mim é uma grande honra poder voltar aqui e aprovar essa moção de aplausos para por uma categoria que na semana passada nós votamos aqui a regulamentação da lei que trata a regulamentação da lei do despachante documentalista e respeito ao conselho regional dos despachantes documentalistas do estado do Rio de Janeiro que é a CRDD quero aqui agradecer ao senhor Anderson Brunier Bezerra da Silva diretor do tribunal de ética do CRDD o senhor Douglas Tomás diretor do conselho o senhor Jean Carlos Gonçalves presidente do tribunal de ética do conselho o senhor Jorge Luiz Silva Fontes presidente do sindicato dos despachantes documentalistas do Rio de Janeiro a senhora Elizabeth Gonçalves presidente presidente do CRDD presta casa de leis é uma grande honra termos votado aqui na semana passada a regulamentação dessa profissão que eu também me incluo nela como despachante documentalista eu me incluo e já faço parte desse conselho graças a Deus faço parte desse conselho e quero aqui essa casa aqui reconhecer essa profissão do despachante documentalista e reconhecer o trabalho o trabalho dos senhores e reconhecer principalmente o trabalho do conselho do conselho regional dos despachantes documentalistas do Rio de Janeiro e no qual faço aqui peço aqui aos vereadores que assim que acabar a nossa sessão em agradecimento a esta casa que votamos aqui a regulamentação da lei e votamos aqui a moção de aplauso de aplauso para estas pessoas que aqui foram citados seus nomes o conselho regional de despachante documentalista do Rio de Janeiro também criou um certificado de honra ao mérito para os 13 vereadores e para o senhor prefeito senhor Marcelino que sancionou a regulamentação dessa lei aqui em nosso município então quero aqui agradecer e pedir o voto dos companheiros muito obrigado senhor presidente em discussão não em discussão aprovado por unanimidade as indicações 013 todo 013 de 2020 aprovado por unanimidade vou pedir aqui para os vereadores chamar o vereador Braga o vereador Vanderlã para a gente fazer então não tem eu acho que vai ter que deixar com 7 vota Marta 7 vota então não tem como votar hoje vou dar como não tem 8 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 só um minutinho Afonso vou pedir aqui fazer chamar do senhor vereador para a gente votar extraordinário por favor está encerrada a sessão ordinária vamos passar para a gente extraordinária pedir para fazer a chamada dos seus vereadores vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes presente vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes presente vereador Rodrigo Jorge Barros sempre presente vereador Alberto Moreira Jorge presente vereador Carlos Roberto Machado dos Santos presente vereador Marcel Gonçalves Jesus Nascimento presente vereador Misaías presente vereador Vanderlan Marais da Hora presente vou pedir aqui para iniciar a sessão extraordinária pedir aqui para o primeiro secretário ler só o capos que já foi lido na íntegro projeto de lei 08 2020 já emendado projeto de lei 08 2020 promovente prefeito municipal comenta dispõe sobre serviços de transporte pequenas cargas mediante a utilização de motocicleta e motonete denominado motofrete de outras providências em discussão não havia discussão pediu o primeiro secretário a chamar os senhores vereadores vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes favorável vereador Robson Carlos Oliveira Gomes favorável vereador Rodrigo Jorge Barros favorável vereador Roberto Moreira Jorge favorável vereador Carlos Roberto Machado dos Santos favorável vereador de contas do prefeito municipal Cebide Sabino dos Santos de contas do prefeito 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 Não, não, ele só quer ver o parecer prévio. Obrigado. Ok, ok. Processo TCE 230-495-4-2015, origem. Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro, prestação de contas, assunto de prestação de contas do ordenador de despesa e do tesouro. Exercício 2014, responsável, Alcebi de Sabino dos Santos e Nelma Rodrigues Machado Tesoureira. Parecer prévio. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, reunido nessa data, em sessão ordinária, dando o cumprimento do dispositivo por meio do artigo 125 da Constituição Federal, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe a relatoria e o projeto parecer prévio do Conselho da Relatora, aprovando. Considerando as contas das cortes, das contas dos termos do artigo 75 da Constituição Federal, 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as alterações dadas pela emenda constitucional 0491, responsabilidade pela fiscalização contábil, financeira e orçamento operacional e patrimônio município do Estado do Rio de Janeiro, considerando em plenário do Supremo Tribunal Federal, e ao apreciar o recurso extraordinário nº 848.826 fixo, em tese segundo, apreciação das contas do prefeito, tendo as do governo, quanto as questões serão exercidas pela Câmara Municipal, no exercício dos tribunais das contas competentes, cujo parecer prévio somente será de prevalecer a decisão de dois terços dos vereadores. Certifico que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em sessão plenária realizando essa data, decidiu, por unanimidade, o acolhimento da defesa da emissão de parecer prévio favorável ao executivo, ressalva determinada regularidade das contas da quitação plena ao responsável e arquivamento nos termos do voto do Conselho. Da conselheira Mariana. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, presidente. Tem. Fala aí, presidente. Quando eu sugeri a extraordinária hoje, era da segunda votação dos mototáxis, motociclistas aí. A questão da votação das contas, requer duas terças... É, tem que ser nove, tem que ser nove, né? Então, tem que suspender a sessão. Está suspendo a sessão e está só aprovado o projeto de lei dos mototáxis. Ok? Então, fica fixado para amanhã ou para terça-feira, presidente? Seriam reprovados por falta de cor. Isso. Não, não foi reprovado. Não, não, foi retirado. Foi retirado. Foi retirado por falta de cor. A sessão foi suspensa. Positivo. Ok, presidente. Então, a gente deixa para terça-feira que vem. Mas é porque regimentalmente teria que fazer a convocação com alguma pauta para amanhã, né? Então, tá bom. Então, para terça-feira que vem, se Deus quiser. Depende dos senhores. Tá bom. Eu até prefiro, presidente, se a gente marcar extraordinária, para amanhã. Porque a gente limpa a pauta. Faz uma pauta. Pode ser. Para mim, tanto faz. Tem um projeto meu para ser votado amanhã. Tem um projeto de ordem, senhor presidente. Eu acho que o projeto... O presidente está falando, o Afonso está falando. O projeto só pode votar esse projeto. Tem silêncio. Pode falar, presidente. Está bem, também. Aprovação de cor. Mas o que eu digo é o seguinte. A aprovação de uma sessão extraordinária amanhã feita pelo plenário tem validade regimental. Perfeito. Mas, como eu estava falando, a sessão tem que ser especial só para votar a... Só para a sessão de contas. Só para a sessão de contas. Só essa. Mais nada. Não pode votar nada se não for só para a sessão de contas. Duas extraordinárias. Perfeito. Terminou, hein, presidente? Terminei. É que se for... Então, fica para terça-feira que vem e a gente vota as contas dos prefeitos. Se Deus quiser. Ok? Por mim, está ok. Qualquer coisa está ok. Só estou falando... Lembrando da questão regimental, para ter a sessão amanhã, teria que ser definido no plenário agora, a convocação oral. O líder do governo falou que pode deixar para terça-feira que vem. Então, está bom. Melhor assim, então. Ok. Um abraço. Boa noite. Então, está encerrada a extraordinária do dia. Um abraço. Seu presidente, vou convidar o senhor para receber o certificado aqui do conselho. A matéria não é dele. A matéria não é dele. A matéria não é dele. A matéria é minha. A matéria é minha. Você pediu para tirar? A matéria é doente. Você não é líder do governo, sabe? A matéria é minha. A matéria não é dele. A matéria não é seu não, velhão. A matéria não é seu não, velhão. A matéria não é da casa. A matéria não é minha. É, o... Vamos entregar isso aqui. Ô, Anderson. É, ele vai fazer a entrega aqui. Ô, Anderson, chega para cá. Fazer a entrega aqui do certificado aqui. Eu sei, meu filho. Não pode ficar perto, mas a gente se distancia aí. Aperto lá na... Vou convidar aqui o Anderson e o Tomás aqui. Aos aqui da casa. E eles também têm o certificado para entregar aqui. Vamos lá. Está aqui o meu amigo Anderson recebendo aqui. Anderson Burnier Bezerra da Silva. Diretor do Tribunal de Ética do CRDD. Muito obrigado aí pela honra, por ter trazido a lei para cá e a Câmara ter votado. Muito obrigado e dar um abraço em todos lá do Conselho. Boa noite. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus. Quero agradecer, excelentíssimo, os seus parlamentares que fazem parte desse corpo diretório, dessa casa de leis. Ainda vale a pena ressaltar que, infelizmente, a nossa presidente se encontra adoecida com o Covid-19. Gostaria muito de estar aqui, mas eu, como diretor do Tribunal de Ética desse dobre Conselho, vim representar e gostaria de aproveitar o ensejo e ler um singelo discurso do que se trata da aprovação do projeto de lei 031-2020. E começo a recitar, sim. Em nome do Conselho dos Paixantes e Documentaristas do Estado do Rio de Janeiro, em nome de nossa presidente, doutora Elisabeth Bax, e do senhor Jean Carlos de Oliveira Gonçalves, do Tribunal de Ética e Disciplinar, agradeço aos vereadores da Câmara Municipal de Vidas Osso pela aprovação do projeto de lei nº 31-2020, que dispõe sobre o exercício da profissão de espaçante documentalista, dos órgãos da administração pública municipal. Ainda vale a pena lembrar que a história de lutas do Conselho dos Paixantes tem em sua história várias contas, em nome de seus filiados e da população, que fica mais segura de ter os seus direitos respeitados quando atendida por um dos profissionais ligado a essa entidade. Gostaria também de salientar que nós, Paixantes e Documentaristas, trabalhamos de forma correta e sempre em volta da população, desde burocratizando o sistema, evitando o acúmulo de trabalho nos processos documentais amparados nas repartições. Eu quero também agradecer ao vereador Rodrigo, juntamente com o seu corpo diretório, juntamente com os lutos parlamentares, que assim votaram por unanimidade a esse projeto, e quero também ser extensivo a todo o apoio do CRDDRJ, já instituído pela Lei Federal, Lei essa 10.602, de 12 de dezembro de 2002. Ainda vale a pena ressaltar também que o despachante documentarista atua em 11 categorias laborativas distintas, não ficando só coligado diretamente ao DETRAN. Dizendo assim, eu agradeço, senhores, e como honra de poder estar aqui e do reconhecimento do nosso conselho na cidade inerente à população reostrense, nós vamos entregar os certificados de honra ao mérito aos vereadores. Obrigado por ter acesso à saúde. Obrigado. 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 Isso aí, está aqui, o vereador Mizaria, o pescado está aí dentro aí, tá? Você está gravando. Vai tirar a individual a todo mundo. Isso aí, vereador Carlos Roberto Machado. Vamos tirar o vereador Maciel Gonçalves aqui, dos públicos que nós tomamos aqui. Vamos dividir o vereador, vamos ver lá o horário da hora, o vereador Carlos Gonçalves, vou botar os quatro, seis, oito, dez, oito, cinco, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito, oito, dez, oito. Não bota um, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caramba. Deixa eu só ajeitar aqui, porque a barriga já faz. Mas isso, não é, vou te lembrar dela. Aqui, o, o, a corcheio que eu tenho. Obrigado. Obrigado.